O mundo está passando por uma grande pandemia, uma pandemia da qual ninguém nunca imaginou que isso poderia acontecer. A pandemia do coronavírus atingiu o mundo inteiro. Essa pandemia trouxe vários efeitos, seja na área econômica, política e religiosa. Várias leis foram aprovadas para combater o vírus, leis que forçaram o fechamento de escolas, instituições de ensino, empresas e também o fechamento de igrejas, através de decretos. Jesus falou que sua vinda seria comparada com o moleque que estava prestes a dar à luz, que tivesse dores de parto. O que isso significa? Quando uma pessoa está perto da luz, ela sente dores e essas dores vêm aumentando. Isso também aconteceria com os sinais da volta de Jesus, que alguns deles estão escritos lá em Mateus 24. Então os sinais viriam aumentando linearmente. Então um sinal que por fim daria início à volta de Jesus seria muito maior do que os sinais que nós veríamos no início. Isso que está acontecendo. Todo ano tem uma coisa nova acontecendo, seja o vírus do ebola, vírus da gripe, terceira guerra mundial, vários desastres, várias pragas acontecendo. Todo ano tem alguma coisa acontecendo no mundo. Tudo isso indica que Jesus está prestes a voltar. Se você abrir sua bíblia lá em Apocalipse 13, vai falar sobre duas bestas. A besta que é a energia do mar e a besta que é a energia da terra. Quais são os efeitos referentes à volta de Jesus e às profecias? Lá em Apocalipse 13, fala sobre duas bestas, como já havia falado. E essa união dessas duas bestas está prestes a acontecer. Essas bestas simbolizam os poderes políticos e os poderes religiosos, que iriam se unir nos últimos dias para promulgar um decreto e para perseguir os santos, aqueles que não aceitarem a marca da besta. A pandemia do coronavírus pode sim ser um pontapé inicial, juntamente com várias coisas que vêm acontecendo no mundo, como a busca incessante pelo melhoramento do planeta e combater o aquecimento global e o ecominismo. Então tudo isso pode ser um pontapé inicial para que sejam aprovadas as leis de união, união de nações. Também no capítulo 13 vem falando de um decreto. Se você abrir sua Bíblia lá em Daniel capítulo 2, fala de um decreto que foi promulgado para que fossem mortos todos os sábios, porque os sábios não conseguiram interpretar o sonho de Nabucodonosor. No capítulo 3 também fala de outro decreto que foi promulgado também pelo rei Nabucodonosor. Esse decreto foi promulgado para que todos adorassem a estátua que foi elegida pelo rei Nabucodonosor. A Bíblia também fala lá em Apocalipse 13 que seria promulgado um decreto nos últimos dias. Esse decreto faria com que todas as pessoas adorassem a besta e recebessem o seu sinal, seja na mão ou na fronte. E quem não recebesse esse sinal seria perseguido e seria morto através de um decreto, como a Bíblia diz. A Bíblia também fala lá em Mateus 24 sobre vários sinais. Vários sinais que aconteceriam, falsos cristos, falsos profetas, o amor se esfriando e muitos outros sinais que estão descritos em Mateus 24. Mas por fim tem um sinal que é o mais importante, que é a pregação do Evangelho em todos os lugares. Como o próprio capítulo fala, quando o Evangelho for pregado a todo mundo, então virá o fim. Para que o Evangelho seja pregado é preciso acontecer algumas coisas. Lá em Joel e em Amós também falam a promessa do derramamento do Espírito Santo, muito maior do que aconteceu lá em Atos 2. Através do derramamento do Espírito Santo, vai ser pregado o Evangelho de forma muito rápida do que foi do início da pregação do Evangelho aqui na Terra. A pandemia do coronavírus pode sim ajudar ao cumprimento ou pode abrir portas para que esses sinais comecem a acontecer. Como nós vimos, em pró do benefício da saúde das pessoas foram feitos vários decretos. Decretos que obrigavam sim as pessoas a serem vacinadas e também obrigavam a instituição a serem fechadas obrigatoriamente. Claro que sabemos que isso é importante para combater o vírus. Mas tudo isso mostra que como é fácil e como é simples esses decretos serem aprovados, dependendo do motivo. E se o motivo é para o bem de todos, sim esses decretos vão ser aprovados. Lá em 2 Tessalonicenses 2.3 fala do surgimento também do anticristo. E esse anticristo vai estar ajudando sim a besta que é a energia do mar e a besta que é a energia da terra, que é o poder político e religioso. Na aprovação dessas leis. Esse anticristo, no mesmo livro fala lá no capítulo 2, versículo 3 em diante, fala que esse anticristo é o próprio Satanás, que vai se personificar em Jesus nos últimos dias. Logo após o decreto de morte lá de Apocalipse 13, que será promulgado, e também ali do selamento dos santos, que está lá em Apocalipse 7, vai ter ali o derramamento das sete últimas pragas aqui na terra. Essas sete últimas pragas serão derramadas apenas nos ímpios e não nos justos. Então os ímpios culparão os justos pelo derramamento das pragas sobre eles. Isso vai gerar assim uma perseguição que também está descrita no livro de Apocalipse. Como podemos ver sim, a pandemia do coronavírus atingiu o mundo inteiro e foram criadas várias coisas para que combatesse essa pandemia. E após essa pandemia, isso pode abrir portas para aprovação de leis e também de acordos, para que haja um bem em comum. Claro que isso não é ruim, mas com esse acordo vai ser feito várias coisas ruins e vai ser listado as leis de Deus para as leis dos homens. Sendo ali aprovado um decreto que obrigaria as pessoas a aceitarem a marca da besta. Também com isso vai ser feito o selamento do povo de Deus, o aparecimento do anticristo, o derramamento das sete últimas pragas e por fim a perseguição do justo. E logo depois será a volta de Jesus. Então galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado falando ali sobre as consequências que podem acontecer com o coronavírus. Como nós vimos, os sinais estão todos acontecendo e devemos ficar alerta, porque tudo isso indica que Nosso Senhor está voltando. Curta o vídeo e se inscreva no canal. Valeu galera, assista os outros vídeos aqui do canal. Até a próxima e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho